Neste vídeo eu vou te falar dos 5 efeitos colaterais mais comuns que o captopril pode causar. O primeiro sintoma que eu vou falar é de tosse. Uma tosse seca, uma tosse ladrante, uma tosse que cansa o paciente. Então se você está tomando o captopril, essa causa de tosse que não explica, já foi em vários médicos e não conseguiu descobrir, pode ser por causa do captopril. O segundo sintoma é, ao tomar o captopril, passa uns minutinhos e causa um rubor, uma vermelhidão facial no pescoço com queimação e formigamento. O terceiro sintoma é dormência nas mãos, que pode causar também o captopril. A quarta sinal ou sintoma que eu quero mostrar é a vermelhidão na pele, um rache, chamado rache, que pode causar o captopril também. E o quinto é o aumento dos níveis de potássio em quem tem a função renal prejudicada.